A gente conseguiu ser campeão E a gente tá aqui, pra fazer essa história de novo E eu confio em vocês A gente não fez uma vez, por que a gente não pode fazer essa porra de novo? Por que a gente não pode sair daqui vitorioso de novo? Porque eu confio nesse neguinho aqui, ó Eu confio nesse daqui, ó Eu confio nesse daqui, eu confio em tudo de que tô aqui Porque vocês são meu irmão, p*** Vocês são do mesmo sangue que eu E eu corro por vocês Corro pelo Hugo Demontier Corro pelo Gigante Corro por ela Corro pelo Theo Corro pelo Neco Corro pelo meu pai que faz isso Se fosse da porra pra mim tá aqui E vocês? Vão correr pelo pai de vocês, p*** O teu pai que traz lá te chegar pra vir pro trem Sabe? E tu? Que vem do Rio Que vem do Sul, p*** O esforço que teu pai fez Tu lembra aquele dia que ele te ligou Estarando de orgulho? Tu lembra? E aí, tu quer que isso aconteça de novo? Tu quer que isso aqui acabe? Você liga pra ele e fala assim Rapaz, eu fiz o gol da vitória E a gente foi campeão, p*** Tu quer que ele... Olha no teu olho isso Tu, filho, tu é meu orgulho, p*** Eu tenho orgulho de ser teu pai, p*** Ei, olha no meu olho Ei, tu lembra o que é que teu pai sofreu? Tu lembra o que é que teu pai passou por ti? Recompensei ele hoje lá no campo Faz o gol pra ele Vai lá, chora, abraça ele Faz o p*** com ele Mas vamos ser campeão nessa p*** hoje? Rapazinha Eu não dei Ceará Eu não dei Juazeiro Eu não ganhei de Floresta Eu não cheguei aqui Mudei, ganhei, ganhei, c*** Ganhei c*** a 4 pra chegar aqui Porque hoje não Não é desrespeitando o cara não Mas o time grande sou eu O time grande é tu O time grande, ó É isso aqui que a gente carrega no peito, p*** Então vamos jogar por nós Vamos jogar pelo pai de vocês Vamos entrar na p*** do campo E fazer tudo o que a gente pegou 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 Obrigado.